Olá, aqui é o Victor Palandre mais uma vez. Agora quero que você comece a prestar atenção nos sinais que seu corpo te dá. Isso é importantíssimo. Então eu quis deixar esse vídeo especificamente para isso. Por quê? Que à medida que você vai engajando na atividade física e numa vida nutricional mais balanceada, mais rica, você vai perceber que seu corpo vai mudar bastante. Você vai se sentir mais leve, mais forte, mais cansado, com mais dores, ou então mais estressado, mais irritado, ou então mais calmo. Esse que é interessante, que a vida de um atleta, tanto atleta amador quanto atleta profissional, é uma vida bagunçada. Porque tem momentos que você se sente mais calmo de fazer atividade física. Só que quando você começa a aumentar o volume, você não se sente mais calmo. Às vezes você pode até ficar um pouco estressado. Você pode ficar um pouco irritado. E se isso começa a sair do controle, pode ser que você comece a entrar em processo de overtraining, que é treinar demais e recuperar de menos. Então você está treinando acima do que o seu corpo tem a capacidade de se recuperar. Está dormindo pouco, ou então está se alimentando mal. Então perceba que a corrida, ela envolve várias coisas. Então tudo é multifatorial. Isso que é o mais importante. Não existe apenas um, você está ruim porque a alimentação está ruim. Pode ser que sim. Pode ser que a alimentação esteja ruim e o seu sono também. Pode ser que você esteja treinando em um alto volume, com alta intensidade por muito tempo e precise tirar um pouco o pé do acelerador. Pode ser que você esteja comendo menos carboidratos do que o seu corpo precisa. Aí você não tem reserva de glicogênio, tem menos energia. Então eu quero que você comece a perceber os sinais que o seu corpo vai passar a te dar. Agora que você vai entrar em uma rotina mais acertada. Quero que você comece a olhar. Beleza, estou perdendo peso, só que eu estou conseguindo manter a mesma performance. Se eu estou perdendo peso, estou ficando pior. Aí não adianta, você vai estar mais fraco. Ou então eu ganhei mais peso, só que eu me sinto mais forte. Eu ganhei massa magra. Beleza. Eu percebi que se eu comer essa refeição antes de um treino, eu treino mal. Porque eu fico enjoado, eu fico cheio. Ok? Então vamos adaptar, vamos mudar. Então é importante você começar a ver os sinais que o seu corpo te dá. Você pode até colocar isso no seu diário, nas suas anotações. Colocar assim, ó, hoje eu treinei mal. Hoje eu treinei bem. Hoje esse músculo dói. Hoje esse outro músculo dói. Esse fim de semana eu descansei. Então a minha semana foi mais produtiva. Esse fim de semana eu descansei pouco. Então até a quarta-feira eu estava bem zoado. Ou seja, você vai começar a ver que tudo dá sinais. E que se você começar a interpretar esses sinais, tiver um melhor autoconhecimento, a sua performance também vai melhorar. Beleza? Então eu quero que você fique mais sensível a essas mudanças. E comece a ficar mais atento, mais com foco nas respostas que o seu corpo te dá. Porque aí você vai conseguir evoluir bem mais. Você não vai forçar o seu corpo quando ele não quer. Você vai forçar na hora certa. Você vai se alimentar corretamente aquilo que você precisa para ter uma boa performance. Você vai nutrir o seu corpo do que ele precisa para se recuperar melhor. Você vai encontrar o tempo de sono que é o ideal para você. Por exemplo, para mim, eu descobri que eu preciso de nove horas de sono por noite. Oito horas para mim eu ainda fico com sono. Então mesmo que oito seja o ideal que muita coisa prega, eu preciso de nove para ficar bem. Por quê? Porque o meu corpo fica muito cansado dos treinos que eu faço diariamente. Então é interessante você começar a ver que existem individualidades biológicas. E a sua não cai em nenhuma cartilha. Vai estar ali na sua vivência, naquilo que você vai estar experienciando. Fechou? É isso então. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.